O grande problema que a gente sofre por tentar trabalhar com arte numa cidade que é basicamente artística, é que além de a gente não ter um suporte da prefeitura, a gente agora está sendo negligenciado como trabalho. O que está acontecendo é que a perseguição com os bares e com os músicos está sendo assim de forma arbitrária e até, entre aspas, terrorista, porque eles não estão deixando a gente trabalhar. Esses fiscais, eles trabalham de forma errada, eles não trabalham como a lei manda, que se você está se sentindo incomodado e liga por dito de sossego, o fiscal tem que ir da casa do reclamante. Caso o reclamante não queira receber, tem que ser ao metro e meio da casa dele para saber. Não, ele chega aqui, ele coloca o decibel ali, na cara do gol, assim, na cara da caixa. Não adianta você chegar e proibir de existir um meio de trabalho que é tão antigo, que já existe há tanto tempo e que, principal, já faz parte da cultura da cidade que a gente mora. A gente quer que tenha um diálogo, que haja o bom senso, entendeu? Para que haja uma flexibilidade ou, quem sabe, até uma mudança nessa lei. Porque não é só a classe musical que está sendo prejudicada. Toda uma cadeia produtiva. É o garçom, é o copeiro, é o cozinheiro e até o motorista de táxi. Não é possível mais a atual gestão, ela proceder da forma que vem procedendo, né, com o código de postura, arbitrário e aquela, aquela postura de decisões verticais. Um bar de pequeno porte, como é o meu, né, um tamanho pequeno, não conseguir fazer um tratamento acústico do jeito que a prefeitura hoje nos obriga, é impossível, porque o investimento é em torno de, no mínimo, 200 mil reais, correndo o risco de não ser aprovado. Muitos empreendedores na cidade, o segmento de bares e restaurantes, estão fechando as portas. E aí a prefeitura deixa de arrecadar o ISS, a prefeitura deixa de arrecadar vários tributos que são importantes para a cidade. Eu li aqui o manifesto, entendeu? Eu acho que é bem razoável. Não tem nada aqui, é que vocês estão pedindo uma reconsideração, tanto do código de postura, quanto da lei, né, de, a lei do silêncio. Não vejo nada aqui demais. Posso assinar? Pode e deve. Bacana. Eu quero dizer para todos que participam desse segmento, dos bares, dos restaurantes, dessa vocação da cidade de Belo Horizonte, que podem ficar tranquilos em relação à minha postura, no caso, sendo eleito prefeito de Belo Horizonte. Eu assumo o compromisso de abrir esse canal de diálogo para que a gente possa construir juntos o melhor modelo para que a gente possa garantir o sossego dos moradores e também garantir o funcionamento e a tranquilidade do trabalho de cada um dos proprietários de bares e restaurantes. É um compromisso que eu faço com esse segmento.